Alguém falou que você gostou? Não vou tocar o brilho não. Vai tocar o brilho. Não sabe... O que você quer? Vê o pessoal chate. Não, não. Vê o pessoal chate, não vai. Não, não. Vê o pessoal chate, não se importa... Vê de hoje que vou tomar, e você me lembra? Você não ficou ali enquanto ficou desigualável. Em nome de Lourdes tem 7 horas quando com isso. No ar. No livro 3. É que depois a gente vai eliminar. Pode fazer mais? Pode. Mas pra essa parte é baixo, eu vou arrumar. Então, beleza. Vamos ao próximo quadro. Querem rir ou vai dar a foto do teatro? Não, não, não. Então, vamos lá pro próximo quadrante. Tá bom, mais um minuto. Não, vamos lá. Não. Não, não. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Qualquer coisa que você gosta de fazer. Pelo menos três. Vamos lá. O que você gosta de fazer? Vamos dar. Mais três minutos. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Não na hora que você for chegar lá no enxerto de um carro. Você vai ficar esperando? Não. Não. O que é que você falou? O que você falou? O que é que você falou? O que é? Se eu tenho a chance, se eu tenho a chance, Eu tenho a chance. Eu tenho a chance. Eu tenho a chance. Se você confunde, vai ser acutável. Olha aí! Só fez dois! Um mundo de um cu, um ano que vai ficar. Um, 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 um... Um, 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 um... Muito bem? Muito bem! Muito bem! Eu acho que eu tô mais forte. Eu tô mais forte! Eu tô mais forte! Você vai vir aqui embaixo! Aqui embaixo, à direita, à esquerda, aqui embaixo, você vai colocar o que é que você sabe fazer e que você pode receber por isso, ou seja, que dá um tipo de dinheiro. Então, aqui embaixo, o que você sabe fazer e que dá dinheiro. Vou dar um exemplo aqui. A mulher sabe fazer os bombons, né? Então, dá para fazer bombons.